Bate com a mão Mistura o café Manhã cedo vamos todos acordar Está na hora, toca a levantar Estou pronto sempre com muita energia Assim começa mais um lindo dia Bate com a mão, bate com o pé Mexe o chocolate, mistura o café Bate com a mão, bate com o pé Mexe o chocolate, mistura o café Vou para a escola, vou brincar e aprender É tão bom, dá saúde e faz crescer Não adianta estar triste todo dia É melhor viver a vida com alegria Bate com a mão, bate com o pé Mexe o chocolate, mistura o café Bate com a mão, bate com o pé Mexe o chocolate, mistura o café Bate com a mão, bate com o pé Mexe o chocolate, mistura o café Bate com a mão, bate com o pé Mexe o chocolate Mistura o café E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti